United by Metal com o Refuse the Night do Sanctuary com uma forma de homenagem a recente morte de Waddell Dane o grande Waddell Dane e a gente também pretende, talvez não em janeiro mas em fevereiro, fazer o vídeo dos melhores lançamentos de 2017 valeu! Pois então, a minha primeira indicação de 2018 é uma banda espanhola chamada Blood Hunter e esse disco que eu vou indicar no caso esse daqui, é o meu disco alto alto intitulado desse foi lançado em 2014 ele já tem um lançamento após a estreia que foi lançado ano passado, que em uma próxima oportunidade eu vou indicar também que é muito bom, tão bom quanto esse daqui e pra quem não conhece o Blood Hunter é uma banda de death metal pitadas de black metal aqui e lá uma boa comparação pra você que não conhece, é o Ben Remof que faz essa linha death metal com os toques de black metal que era antigamente também o Ben Remof começou com uma banda de black metal puro, né e esse álbum ele foi lançado depois que a banda lançou uma demo chamada First Insurrection e o do single Ages of Darkness e aí na sequência eles lançaram esse álbum em 2014 e a formação da banda consta Diva Satânica no vocal é uma mulher Diva Satânica pra quem conhece o Ark Enemy conhece a música com esse mesmo nome o Fence na guitarra que é o cérebro da banda não é aquele Fence que você pensou aí não do Dark Throne tem o Edron no baixo em back vocal e o batera que é o Forget então assim o disco como eu falei a banda faz um death metal hora veloz hora cadenciado eu destaquei aqui algumas músicas pra você que vai escutar que vai ficar curioso que vai querer conhecer a banda depois a primeira a música número 2 chamada The Blooded Throne ela mostra bem essa questão que eu falei dessas influências de black metal que a banda tem principalmente na guitarra você consegue perceber os toques de black metal e a música 4 chamada Dying Sun que essa música ganhou um videoclipe pra mim é uma das melhores músicas do disco que ela é uma música cadenciada e que tem os vocais pra mim o destaque da música é exatamente os vocais da da sua vocalista Diva Satânica exatamente tem a música Embraced Dark Light que é é foda também é uma das melhores músicas e essa daqui é uma porradaria que conta com uns blessing beats violentíssimos e é uma música que também ganhou um videoclipe tem dois videoclipes oficiais desse álbum a música Dying Sun e a Embrace the Dark Light e tem uma outra música chamada Ages of Darkness que é o single que eles lançaram antes do álbum que também é muito porrada é uma música que lembra essa pra mim lembrou mais o Ben Amoff talvez não seja nem de maneira proposital que eles façam isso talvez seja o tipo de som que eles fazem mesmo então pra você que não conhecia o Blood Hunter assim como eu eu deixo aqui minha indicação esse álbum ele foi lançado pelas Suspiria Records é importado mas eu dei uma pesquisada e não é tão caro de se encontrar então pra você que não conhece o Blood Hunter bom a minha indicação é um documentário que eu assisti recentemente eu acho que no final de outubro eu assisti ele porque ele tá disponível no BIS então se você você tem o canal BIS aí pela NET ou não sei se a Sky tem aquele serviço de streaming né um serviço paralelo mas quem tem NET pode ter acesso àquele NET NOW lá que você vai ter todos os documentários que tá disponível pelo canal BIS e lá estava disponível esse documentário do Alice Cooper chamado Super Dupla Alice Cooper de 2014 e o documentário é sensacional cara porque ele conta totalmente praticamente toda a história do cara o Vincent Purnier que ele é filho de um pastor cara e pô tem imagem porque o documentário foi feito com a própria colaboração do Alice Cooper então tem fotos do cara quando era criança conta a história das relações dele com os pais o cara era muito ativo na igreja dele ali ele conheceu os primeiros passos dele pra tocar tocar instrumentos e tal começou a rebeldia dele ali e até mais ou menos ali o auge da carreira dele dos anos 80 não auge não porque ele passou por alguns percalços nos próprios anos 70 mas esse documentário ele abrange ali até meados dos anos 80 da carreira dele então tem muita informação ali cara tem participação de um monte de gente tem participação do Big Pop do Elton John cara tem uma música que o Elton John que foi feito muito baseado no Alice Cooper e eu acompanho a carreira dele há muito tempo eu não conheço toda a carreira do Alice Cooper porque digamos que ele tem um ou dois seres por aí né cara é muita coisa a discografia do cara é muito extensa eu não ouvi tudo mas meu pai gosta da banda então eu conheço há muito tempo mas eu confesso que infelizmente eu não sabia o quão grande era o Alice Cooper cara ele era tipo um rockstar saca ele saiu um pouco desse lance do rock and roll ele chegou ali nos anos 70 a ser uma pessoa midiática mesmo fazendo parte da cultura nos Estados Unidos o cara era muito grande entendeu esse lance de brincar com polêmicas e tal esse choque rock deles foram um dos precursores desse movimento né cara desse tipo de apresentação onde os caras fazem um monte de loucura no palco isso deu uma uma projeção pra banda muito grande né e mostra também como que veio a ideia desse nome de como que surgiu esse nome e depois ele saiu da banda Alice Cooper né e digamos que ele ele basicamente ele incorporou esse outro lá esse personagem mesmo né cara que era muito louco né ele até muitas vezes na entrevista ele conversa ele dá o depoimento dele e ele se refere ao Alice Cooper como se fosse quase que uma uma entidade sabe que dominava ele e é muito louco cara e é muito bacana e esse documentário ele foi produzido né o roteiro também é de responsabilidade do Sandan e outros passos aí com ele mas eu vou citar o Sandan porque a gente já citou ele outras vezes aqui no canal até aquele vídeo que a gente fez aqui falando sobre a origem do Heavy Metal muita coisa ali tá baseada um pouco no conceito que o Sandan tem sobre como que o Heavy Metal e o Rock surgiu porque ele é um antropólogo então ele tem esse conhecimento acadêmico e ele consegue aplicar isso pro Rock e pro Heavy Metal de uma forma muito bacana cara então além dele gostar disso ele sabe exatamente o que ele tá fazendo e ele sabe conduzir a coisa de maneira muito fluida os documentários dele são muito bons e esse daqui é só mais um que entra pra lista e muito especial se você por exemplo não é muito fã do Alice Cooper mas entende que ele tem uma importância pro Rock e pro Heavy Metal vale a pena você conferir porque esse documentário é muito bacana então espero que vocês tenham gostado aí das nossas indicações até o próximo vídeo valeu